MAPA ASTRAL Fã que curte a banda, cansa do Guamá, brilhando a alfandega Eu sou do tipo que faz com isso, tem horror a compromisso Você pode fazer o que quiser comigo, eu não ligo Você pode fazer o que quiser comigo, eu não ligo Eu sofri, eu sofri, sempre free, sempre free, eu sofri demais Mas você não tem muita chance, não me venha com romance Porque eu sofri, freelancer Freelancer Só estudei em história experimental, meu pai era surfista profissional Minha mãe fazia MAPA ASTRAL Minha mãe fazia MAPA ASTRAL Passei fã de coro de abamba, dançando no ambar Brilhando a alfandega, não sou do tipo que faz com isso, tem horror a compromisso Você pode fazer o que quiser comigo, eu não ligo Você pode fazer o que quiser comigo, eu não ligo Eu sofri, eu sofri, sempre free, sempre free, eu sofri demais Eu sofri, free, sempre free, sempre free, eu sofri demais Mas você não tem muita chance, não me venha com romance Não me venha com romance, porque eu sofri Freelancer Freelancer Fará no ar Freelancer Freelancer Free, sempre free, eu sofri demais Free, sempre free, eu sou free demais Free, free, sempre free, eu sou free demais Free, free, sempre free, sempre free, eu sou free demais Free, sempre free, eu sou free demais Brigitte briga é sombrio demais Brigitte briga é sombrio demais Brigitte briga é sombrio demais